Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fechar o portfólio com a análise da operação da Ultrapar, a holding de participações, a gente tem ali incluso Ipiranga, Outra Gás, Outra Cargo, muito bem as operações, especialmente as últimas duas. Está a Oxiteno vendida no terceiro trimestre de 2021, vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo, e a Estrafarma vendida no segundo trimestre de 2021. Está aí inúmeros vídeos para quem quiser maior entendimento aqui na descrição. Está o vídeo do quarto trimestre de 2021 comentando as mudanças na tese de investimento. Na análise do primeiro trimestre de 2023, a gente tomou conhecimento da importação de petróleo russo, tomada justamente a decisão de reduzir paulatinamente a posição por não querer fazer parte desse tipo de operação. Na continuidade do processo, a gente teve nesse trimestre entre a análise passada e essa, uma redução de mais 66,6%, dois terços da operação. A operação discriminada na tela na lateral, movimento que terá continuidade até a zeragem da posição, que me parece que está chegando perto. O trimestre veio bem forte, melhoria considerável na operação da Ipiranga, que era justamente a parte que estava devendo ali na qualidade operacional. A estrutura acionária na tela para o pause. Na sequência, a gente tem evolução do preço desde a última análise. A gente vê uma melhoria considerável apenas para a informação. Isso dito, a gente passa o do Diligence, que mostra uma receita líquida com queda de 18% ano contra ano, year on year. Aumento de 10% quarter on quarter versus o trimestre anterior. O EBITDA excluindo não recorrentes e operações descontinuadas com crescimento agressivo, 124% ano contra ano, 113% quarter on quarter versus o trimestre anterior. Isso em grande parte por causa da Ipiranga, da melhoria da qualidade da Ipiranga. Está bem positivo, lucro líquido. Ano contra ano, muito agressivo. E a base era bem pequena. E 273% de crescimento versus o trimestre anterior. Forte fluxo de caixa, como a gente pode ver na tela. E na sequência, com um pouco mais de abertura, a gente vê também o CAPEX representado, o Capital Expanded, os investimentos representados aí na tela. Passando a alavancagem, a gente vê uma alavancagem com forte redução na continuidade do que eles têm feito. A gente atinge agora níveis muito tranquilos, de 1,4 vezes dívida líquida sobre a EBITDA versus 2,1 vezes no trimestre anterior. O trimestre anterior que a gente tinha comentado que aquele leve aumento da alavancagem não era uma questão. Isso ainda com a falta, mesmo tendo feito parcela uns 200 milhões de pagamento da Extra Farma, a gente ainda tem 932 milhões da Oxiteno e da Extra Farma a serem pagos que devem afetar positivamente aqui a dívida líquida por consequente a redução agressiva aqui ainda mais na alavancagem. Definitivamente não é uma questão. A gente segue para o Cássico, o panorama pelas operações, para o pause e para quem quiser. A gente começa com o Ipiranga, com aumento ainda mais forte da depuração nos postos, 500 e tantos postos depurados nesse trimestre. Agora não mais só por qualidade operacional, mas por não estar enquadrado nas políticas da empresa. Aí me chama um pouco a atenção, eles importando o petróleo russo e se incomodando com o desenquadramento na política da empresa, dos postos, mas ok. Aqui vai listar algo que a gente comentou ano contra ano. A gente tem um efeito negativo sobre o estoque no mesmo período do ano passado, com queda no preço do combustível, que na época gerou apavoro no mercado e como dito agora é compensado positivamente. Então é uma oscilação que não é simplesmente a parte negativa para tudo sempre. A gente tem alguma queda ali no benefício do estoque com queda no preço durante o período, a gente acaba tendo eventualmente, por lei dos grandes números, aquela compensação e esse é o trimestre no qual a gente teve uma compensação agressiva que acabou afetando positivamente de forma muito, muito agressiva, o EBITDA da operação. O que prova justamente a miopia do mercado para avaliação da operação no período, como comentado na época. Outra gás com resultado novamente outstanding, muito, muito forte, e melhoria de margens. A gente tem fechando aqui a ultracargo também com melhoria de margens, continuidade nos fortes resultados para o pause na tela para quem quiser um pouco mais de dado. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que sobra só as pontas mais caras ali, como dito, com a continuidade na redução. A gente teve nesse período uma redução de mais 66,6% da posição, a posição reduzindo agressivamente de tamanho. A operação aqui focada em melhoria interna, resultado muito positivo, a baixa alavancagem é algo a mais, é um plus, acho que já está chegando no nível um pouco incômodo do uso de capital de terceiros, acho que eventualmente eles devem começar a aumentar isso aqui através de aquisição de outras operações, especialmente com a fala da gestão durante a teleconferência, comentando que não tem mais a necessidade de controlar, de ser dona 100% das operações que eles tiverem em participação, então é possível que eles tenham alguma diversificação aí no portfólio. A forte capacidade de geração de caixa é ótimo, e a gente está justamente na etapa final, eu vejo pelo menos a etapa final, da zeragem de posição pela importação de petróleo russo, a gente deve logo, logo, de combustível russo, a gente deve logo, logo, ter muito possivelmente a zeragem da posição aqui. E dúvida, dúvida dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo, e a live das 8 às 10 da noite, como sempre, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!